Olá, tudo bem? Nós chegamos finalmente no capítulo 5. O capítulo 5 trata do serviço de controle de aproximação que é prestado ao voo VFR. Este serviço é prestado pelo APP, que é o controle. Muito bem, nós logo no início do capítulo, tem aquele quadro lá na figura 5.1, que mostra ali que o controle de aproximação é prestado pelo APP. Quer dizer, o principal órgão que presta o controle de aproximação é o APP. A gente observa também ali na primeira linha que a torre de controle pode prestar o serviço de controle de aproximação. E fará isso quando você tem um aeródromo controlado fora de terminal, um aeródromo controlado que tem o procedimento IFR que está fora de terminal, então não tem o APP ali. Então a própria torre poderá prestar o serviço de controle de aproximação ali, tá certo? E há uma possibilidade também do centro de controle de área, o ACC, prestar o serviço de controle de aproximação em uma terminal. Caso haja algum problema no APP e tal, o centro pode assumir. Uma situação bem mais rara, né? E ainda, o APP, ele presta o serviço de informação de voo. É a terceira linha ali da figura 5.1, né? Então o APP, ele presta o serviço de informação de voo, apesar de ser um órgão de controle, principal função fazer controle, ele presta o serviço de informação aonde? Embaixo da terminal. Porque embaixo, nós sabemos que a terminal, já vimos isso antes, a terminal não chega até o solo. Ela para num certo limite ali, antes de chegar no solo. E aquela área embaixo da terminal tem uma FIR, e quem presta o serviço de informação de voo ali, justamente o APP. É onde tem os corredores e tal, etc, né? Mas eu queria aqui nesse vídeo destacar o item 3 do nosso livro, que fala do voo VFR especial. Houve uma mudança, por isso que eu quero destacar aqui recentemente, na ICA 100-37, sobre o voo VFR especial. Então, no nosso livro, tudo está bem atualizadinho e eu queria destacar. Voo VFR especial. O que é um voo VFR especial? O voo VFR especial é aquele voo VFR que acontece em condições inferiores a Victor Mike Charlie. Portanto, por isso, é chamado de um voo VFR especial. Ok? Muito bem. Esse voo VFR especial, inclusive, né? Quais são os mínimos para sair VFR especial? Visibilidade 3 mil metros e o teto de 1.500 pés. Veja, é bem abaixo do visual normal, né? Do visual diurno ou noturno, que é 5 mil com 1.500. O voo VFR especial é 3 mil metros com um teto de 1.000 pés. Essa visibilidade de 3 mil, se nós tivermos, por exemplo, em um determinado localidade que tem um procedimento VFR e exige uma visibilidade superior, então vai valer esse valor a mais, né? O valor da CID ou maior, como está aí no nosso livro, tá certo? Outra coisa interessante sobre o voo VFR especial. Só pode ser diurno, não pode ser noturno. Só pode ser asa fixa, não pode ser helicóptero, porque o helicóptero já tem mínimos bastante reduzidos. É um voo necessariamente controlado e autorizado. Quem autoriza esse voo é o APP, tá certo? E ele tem um caráter local, lógico, porque ele acontece aonde? Dentro da CTR e em ATZs controladas, né? Controladas, que estejam dentro do limite da terminal. Veja que o voo VFR especial não acontece mais dentro de terminal, né? É estranho isso, mas a ATZ está dentro da terminal. Ok, mas veja, o voo que vai ocorrer dentro de uma terminal, entre um aeródromo e outro, o trecho, esse trecho do voo na terminal, tem que ser VFR normal, não pode ser VFR especial. Portanto, o voo VFR especial fica restrito a CTR, nos limites de uma CTR, ou está restrito a ATZ controlada, e outra, essa ATZ controlada, esse aeródromo controlado, tem que estar dentro dos limites da terminal, ok? Bom, a figura, observe aí, estamos colocando aí a figura 5-4. Essa figura 5-4, eu criei este quadro com o objetivo de destacar as diferenças entre o voo VFR de caráter local. É importante dizer que neste quadro não inclui o VFR diurno e noturno, que seja em rota, que seja em Erovia, que seja na FIR em rota, ok? Então, portanto, aí, nós estamos destacando os voos VFR de caráter local. E aí você observa que nós falamos sobre as condições meteorológicas exigidas no aeródromo de partida, o espaço aéreo a ser sobrevoado, a autorização, quem que dá autorização a TC, a exigência ou não de comunicação rádio, e a questão do plano de voo. Muito bom, primeira linha, então. Nós temos aí, condições meteorológicas. Você observa que para o VFR diurno ou noturno, tá certo? Para a questão de asa fixa, é igual. Ou seja, qual é a visibilidade? Normal, que a gente já conhece. Visibilidade 5 mil metros, 5 quilômetros. E um teto de 1.500 pés. Independente da asa fixa, se é diurno ou noturno, tá certo? Para a asa rotativa, é igual também. Bem, eu só queria lembrar que antigamente era diferente isso, hein? Talvez você tenha aprendido diferente isso. Vamos lá. Para a asa rotativa, quais são os mínimos para VFR diurno ou noturno? Exatamente igual agora. Visibilidade de 1.500 metros e um teto de 600 pés. O visual especial, nós já acabamos de falar, né? A visibilidade de 3.000 metros com teto de 1.000 pés. Qual é o espaço aéreo para o VFR diurno e noturno, que pode usar no caráter local? Pode ver que é igual, né? A TZ, no diurno e noturno, né? A TZ, CTR e terminal. Ou aquela zona chamada FIS, zona de informação de voo, né? Ou até um raio de 27 milhas do aeróbio. Veja que para o diurno e noturno, né? Exatamente igual. Agora, acabamos de falar, né? Voo VFR especial. Só pode ser na CTR ou dentro de ATZ, em aeróbio controlado, dentro dos limites de uma terminal. Certo? Portanto, não mais na terminal, né? Nós dissemos, na terminal, o VFR especial tem que ser o VFR normal, né? Autorização ATC. Quem que autoriza o voo VFR diurno na ATZ? É a torre, na CTR e terminal, ou APP. Agora, na FIS, né? FIS com Z, nessa zona de informação de voo, ou no RAI de 27 milhas na FIR, não se exige autorização ATC, óbvio. É FIR, né? A mesma coisa você vê aí que acontece também no período diurno, exatamente igual. Certo? E o voo VFR especial, como nós acabamos de falar, ele é um voo controlado. Portanto, depende de autorização, justamente, do APP. Comunicação rádio. Bom, a comunicação rádio, ela é exigida, né? Aonde? Nos espaços aéreos controlados. Aonde tem torre de controle, evidentemente, tem aquelas exceções. Mas, a princípio, é exigido comunicação rádio. Na CTR é exigido, na terminal é exigido. E em áreas de FIS, no caso do diurno, áreas de FIS com Z, aonde tem o serviço a FIS, a gente sabe que é exigida a comunicação rádio. Agora, no caso do noturno, não há nem o que discutir. O noturno tem que ter comunicação rádio, ponto final, independente de qualquer situação. E o voo VFR especial? É outra coisa. Depende de autorização. Tem que ter comunicação rádio, fim. E o plano de voo que se preenche? Nós estamos falando dos voos VFR de caráter local. Portanto, o plano de voo é o plano de voo simplificado. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você quer saber mais, veja também as nossas videoaulas do capítulo completo, tá? Um grande abraço. Até a próxima.